Meu nome é Lívia, eu sou do Estratégia Vestibulares e eu tenho uma pergunta para você. O que você está esperando para começar hoje a escrever um futuro que você sempre sonhou? Ter uma formação de qualidade, construir uma carreira de sucesso e ainda aumentar suas chances de obter uma vida financeira mais estável. São muitas as vantagens de fazer um curso superior, mas a gente sabe que ser aprovado na universidade não é fácil. A concorrência é alta, as provas são complexas e na maioria das vezes vão fazer com que você abra mão de algumas coisas para alcançar a tão sonhada aprovação. Se você está nesse momento agora ou se preparando para viver essa fase no futuro, você pode contar com o Estratégia Vestibulares para realizar esse sonho. E olha só, sem pagar caro por isso. Vem comigo que a Black November do Estratégia Vestibulares já começou. A Black Friday é um dos momentos mais aguardados do ano. Afinal de contas, quem não quer adquirir um produto de qualidade por um bom preço? E no Estratégia Vestibulares, as ofertas especiais duram todo o mês de novembro. Nossa ideia é que você tenha um pouco mais de tempo para se organizar e conseguir escolher o seu material de estudos. Mas fica atento, a promoção é dividida em lotes. Isso significa que quem se adiantar e efetuar a compra primeiro, poderá aproveitar preços menores e melhores bônus. Beleza? Então, vamos lá que eu vou te explicar todos os detalhes da Black November do Estratégia Vestibulares. A melhor oferta do ano inteiro. Para começar, no lote especial que vai só até o dia 9 de novembro, você vai adquirir qualquer material do site com 60% de desconto. É isso mesmo, menos da metade do valor. Se você acompanha a Coruja, sabe que essa é a melhor oferta que fizemos durante todo o ano de 2022. Isso sem contar com os bônus especiais, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Para exemplificar melhor o quão vantajosa é essa condição, eu vou dar os nossos cursos preparatórios para o Enem como exemplo. Mas os descontos se aplicam para qualquer curso do site, beleza? Então, vamos lá. Fora do período promocional, o pacote extensivo para o Enem 2023, que é o material indicado para quem tem um pouco mais de tempo disponível para realizar a preparação, custa R$ 897,00. O que já é um bom valor para ter acesso liberado a todos os benefícios que o Estratégia Vestibulares oferece. Mas, somente até o dia 9 de novembro, você vai adquirir o mesmo material com 60% de desconto, ou seja, R$ 358,80, o que representaria no seu orçamento R$ 29,90 mensais. Fala sério, né? Eu tenho certeza de que você paga mais do que isso só em serviços de assinatura, né? Tô de olho. O pacote extensivo possui o conteúdo mais aprofundado e detalhado para auxiliar você no primeiro contato com os assuntos. Nele, você terá acesso à cobertura de todo o edital da prova com um conteúdo mais detalhado, uma grande lista de exercícios comentados e centenas de videoaulas explicativas. Tudo isso por R$ 29,90 mensais, o que representa menos de R$ 1,00 por dia. E isso porque eu ainda nem falei sobre os bônus que você vai ganhar por comprar o seu material no lote especial. Tá curioso para saber qual é o primeiro bônus da Black November do Estratégia Vestibulares? Então, fica aqui comigo. Seguinte, você sabe que a coruja está sempre muito atenta aos pedidos que vocês fazem para a gente, certo? E um dos principais pedidos que a gente recebe é de uma forma mais simplificada e integrada de estudar. Sabe quando você chega no final do dia e percebe que o seu computador está cheio de abas? É chato, né? Pois é. Para resolver esse problema de uma vez por todas, vamos trazer um super lançamento, o LDI, ou Livro Digital Interativo, o novo material do Estratégia Vestibulares, que vai transformar sua rotina. Com o LDI, você pode estudar o material teórico, assistir a videoaulas objetivas e realizar questões interativas. Tudo isso na mesma plataforma. Além disso, você vai poder fazer grifos no próprio material e realizar questões sem precisar anotar as respostas em papel, já que os exercícios interativos e suas características ficam integrados no material. Você ainda poderá deixar comentários e anotações pessoais, além de baixar os seus resumos com apenas um clique. E ainda é possível escolher entre diferentes formatos, conteúdo completo com explicações mais detalhadas e conteúdo simplificado, com explicações mais sintéticas e objetivas. Somente vídeos, assistir de maneira prática aos vídeos dos conteúdos. Os materiais que você já conhece, videoaulas e PDFs, continuarão existindo. Mas agora você também poderá estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes. Comprando um pacote extensivo até o dia 9 de novembro, você terá acesso a essa plataforma em primeira mão, de forma gratuita. É isso mesmo, sem pagar nada por isso. Vamos ao segundo bônus, que na verdade é um super combo. No combo de ferramentas da Coruja, você terá acesso às maiores ferramentas que o Estratégia Vestibulares possui para acelerar e aprimorar sua rotina de estudos. Com essas ferramentas, você pode ter certeza de que o seu tempo vai ser melhor aproveitado e que o seu caminho para aprovação vai estar mais próximo do que nunca. A primeira ferramenta é o Banco de Questões. São mais de 260 mil questões cadastradas que podem ser separadas em pastas próprias ou acessadas por meio de listas e simulados. Além disso, você ainda pode compartilhar os resultados com outros alunos. Entre as mais de 260 mil questões, mais de 44 mil já estão comentadas em vídeo pelos professores do Estratégia Vestibulares. Você pode estudar onde, quando e da maneira que quiser, pois o Banco de Questões do Estratégia Vestibulares poderá ser acessado tanto pelo computador quanto pelo aplicativo. Saiba agora o que os nossos alunos têm a dizer sobre o maior banco de questões do mercado. Mas se tem uma coisa que me ajudou muito foi o Banco de Questões do Estratégia, porque eu fazia questões em qualquer lugar. Quando eu saía de casa, eu estava sentado em algum lugar esperando, ou até quando você está à toa em uma reunião de família, eu fazia as questões pelo banco. Porque isso me ajudava a preparar demais aquele monte de questões todas resolvidas, eu usei e abusei do Banco de Questões. A segunda ferramenta é o Coruja Flix. O Coruja Flix é uma videoteca de conteúdos curtos, diretos e objetivos. São mais de 2 mil temas de todas as disciplinas cobradas no Enem e nos demais vestibulares do país e mais de 450 horas de vídeos gravados com previsão de passarmos de mais de mil horas nos próximos meses. Essa ferramenta vai potencializar os seus estudos através de conteúdos nos seguintes formatos. Pílulas, conteúdos de 5 minutos com dicas e orientações para você que já deu início aos estudos sobre o assunto. Aprofundamento, conteúdos de 30 minutos com os principais tópicos aprofundados sobre o tema. E para fechar o nosso combo, uma ferramenta para os fãs de podcast, o EstratégiaCast. São aulas completas em formato de audiobook gravadas por professores especialistas. Assim, você pode estudar sempre que quiser com conteúdo exclusivo em áudio para sua preparação. Sabe qual é o último bônus do lote especial? É a dobradinha do Enem. Seguinte, se você optar por adquirir um pacote extensivo Enem, você ganha... E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olá pessoal, eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia e hoje nós vamos ter uma aula especial, hein? Hora da Verdade, Enem 2022, Literatura, parte 1, pessoal, porque nós vamos ter duas partes para este mesmo evento e eu vou explicar como é que a gente vai proceder no dia de hoje, beleza? Então me acompanhe aqui no slide, por gentileza, porque primeiro eu vou passar para vocês a nossa agenda, beleza? A professora Luana não trabalha sozinha, mas sim em equipe, tudo que nós estamos fazendo em Literatura vocês vão encontrar para as outras disciplinas também. Pessoal, tudo que a gente está fazendo para o primeiro dia de prova do Enem vai ter também para o segundo dia de prova, então se liga aí, essa é a agenda geralzona da Semana da Aprovação Enem, beleza? Já conhece? Tudo bem, então já sabe que nós estamos na nossa jornada, Jornada Enem está on. Se não conhece ainda, pessoal, clique aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação porque tem muita coisa boa e vale a pena gravar isso aqui, vale a pena tirar o print, compartilhar com todo mundo, com o amigo, com a amiga, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o crush, com a crush, com o namorado, com a namorada, com o cachorro, se ele estiver estudando para o Enem, mesmo se ele não estiver, porque é importante, pessoal, são muitas datas, são muitas informações, então eu não quero vomitar tudo na cabeça de vocês, não, eu só quero te passar aqui uma agenda básica primeiro para você entender que a jornada é um conjunto de eventos. Gente, Hora da Verdade é apenas um destes eventos e a minha Hora da Verdade ainda está quebrada em duas partes, beleza? Mas nós já tivemos premonição, vamos ter revisão de véspera, beleza? Tem mais uma agenda agora que é da Hora da Verdade propriamente dita para o primeiro dia de prova, tá, pessoal? Então no primeiro dia de prova você sabe que você vai encontrar humanidades, então a gente está dividindo de acordo com as disciplinas, beleza? Daí está tudo esquematizadinho para vocês, qual é a disciplina, qual é o professor, qual é o horário, qual é o dia, tá, pessoal? Tá vendo? Então nós estamos num batidão, porque um dos nossos lemas aqui, no Estratégia Vestibulares, é justamente esse, hashtag a galera não para, beleza, pessoal? A gente só vai sossegar com a sua aprovação. Bom, tendo dito isso, pessoal, eu gostaria de passar a agenda pessoal da professora Luana, lembrando sempre que eu deixo aqui embaixo o meu Instagram, que é para vocês continuarem acompanhando isso, tá? Eu sei que vai acabar aqui a aula, né? Vocês vão estar cansados, não vão se lembrar de tudo, então me siga lá, não custa nada, beleza? Ajuda a prova aí, sabe por quê? Eu tive um problema pessoal com o meu Instagram, ele foi hackeado, minha gente, então cuidado, porque antes, né, não tinha esse prova na frente, agora tem, basta seguir o novo perfil. Pessoal, e é só na foto que eu estou de braços cruzados, porque de resto a gente está trabalhando para caramba, beleza? Olha só, nós já tivemos semana da aprovação. Pessoal, este é o único evento que não está gravado, que não ficou salvo no nosso canal, por conta da proposta que eu apresentei aqui nele, simulado interativo K-RUT, tá bom? Então, aquelas questões não ficaram salvas, quem participou no dia participou, beleza? Para quem não sabe, é um game, tá, pessoal? Então, nós aqui do Estratégia usamos essa plataforma, que é bem interativa, bem dinâmica, bem legal, quem já usou pode dizer aí, pode sugerir para os colegas, inclusive, tá? Alguns professores estão usando estes eventos das jornadas para dar estes simulados, então eu aproveitei logo o meu primeiro evento para a gente fazer um simulado desse tipo. E, por falar em simulado, pessoal, gostaria de passar uma dica para vocês também. Só em 2022 foram, pessoal, 11 simulados, Enem, que nós do Estratégia de vestibular e fizemos. Então, chegando aqui na jornada, nada mais é do que a coroação de todo um trabalho que já vem sendo feito, não é de agora, tá, pessoal? Você tem que ter fôlego de guerreiro e de guerreira, porque eu estou falando de 11 simulados, inéditos e gratuitos todo fim de semana. Pessoal, e a gente se debruça no seu modelo de prova, se tem lá no Enem, é primeiro dia, segundo dia, a gente faz direitinho. Apenas o último simulado foi uma reaplicação, e eu estou falando só do Enem, tá? Porque a gente está com várias outras jornadas para várias outras instituições, caso seja do interesse de vocês. Pessoal, nós tivemos 9 simulados para a Unicamp, nós tivemos 10 simulados para a Fulvestre, nós tivemos 9 simulados para a carreira de medicina, que é para você nos conhecer melhor aí, né? Pessoal, voltando aqui para o Enem, a gente teve um evento chamado Premonição, que é para tentar cravar, acertar o que vai cair lá no dia da sua prova. Este evento já aconteceu, a agenda da prova está toda esquematizada, vocês vão encontrar aí dias, horários, tá? E lá eu te passei algumas efemérides e também resolvi questões inéditas autorais, no caso lá foram 6. Então, para além dos 11 simulados que já ocorreram ao longo do ano, eu dei mais um interativo, eu dei mais um aqui na Premonição e a gente ainda vai ver mais na Hora da Verdade 1 e 2, beleza? É uma série de eventos, tá, pessoal? Então, caso vocês tenham interesse, nós vamos ter aula uma atrás da outra, tá? Aqui no mesmo canal, no mesmo horário. E aí eu vou trabalhar com a revisão teórica. Para quem quiser realmente os conhecimentos de movimentos literários, eu vou trabalhar com isso hoje, tá? Não se preocupem, claro que a gente só vai ver aquilo que é pertinente para o Enem. E ao fim de cada bloco, a gente vai ter uma questão inédita e autoral. Pessoal, eu quis trabalhar ao máximo com a matriz de referências do Enem, por isso é que eu me baseei na nomenclatura de competências e habilidades, tá? E também utilizei a taxonomia de Bloom. Por isso é que das 6 questões, a gente vai contemplar os 6 níveis dessa taxonomia, que é uma divisão das questões por grau de dificuldade. Então, vai ser justamente um percurso lógico. A gente vai começar com a questão de nível mais fácil, nível 1, chegando até a questão de nível mais difícil, que é para vocês entenderem esse percurso e utilizar este momento como uma autoavaliação também, tá? Porque tudo isso a gente faz por e para vocês. Beleza, pessoal? Então, ficou claro? O que a gente vai trabalhar na Hora da Verdade? Deu para entender que cada evento destes é uma proposta diferente. Claro que eu não vou sair aqui e ficar repetindo tudo. Não vou sair repetindo tudo, senão ia ficar maçante. Não é a proposta também, beleza? Pessoal, na revisão de véspera, a gente vai resolver algumas questões que eu selecionei da última prova, dando os bisus supremos, te ensinando técnicas de interpretação de texto literário. Ah, eu quase me esqueci, que a gente vai ter uma sala VIP exclusiva para alunos assinantes. É o SOS Enem quase na véspera da prova. Isso vai ser dia 11 de novembro, tá, pessoal? Em que eu vou dar um esquenta final para vocês. A gente vai trocar um bate-papo final aí e tirar o resto das dúvidas, beleza? Não satisfeitos, nós vamos corrigir só a prova ao vivo, é claro, tá, pessoal? Então, domigão, estamos aí. Aliás, a professora Luana vai estar na porta de prova. Eu vou me encontrar com alguns de vocês pessoalmente, tá? Pessoal, então, cenas dos próximos capítulos, vocês não perdem por esperar. No dia da prova, assim que nós tivermos o material, a gente já começa a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal, que está prevista para começar a partir das seis horas e meia. Bom, eu sei que vocês estão ansiosos, então é o seguinte. Eu preparei para a aula de hoje três blocos teóricos, mas tem esse aqui que é inicial, no qual eu vou passar uma breve apresentação de dados literários para vocês, tudo bem? Alguma dúvida até agora? Me perguntaram, a aula de hoje terá quanto tempo de duração? Aproximadamente uma hora, tá, pessoal? A ideia é que não seja uma aula extensa nem maçante, mas sim apenas a revisão teórica de alguns assuntos. E eu gostaria de começar com dicas, porque a prova do Enem é capciosa, eu sei que ela é voltada para um público-alvo muito grande. E aí, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para fazer aqui com vocês é um trabalho psicológico, tentar dar uma aquietada aí nos nervos, né, dar uma acalmada aí na alma, para você chegar lá no dia da prova confiante com fôlego renovado, tá bom? Então, eu vou te dizer como é que funciona a prova do Enem, pessoal, porque muita gente não entende que se trata de um concurso. Você está concorrendo com outras pessoas e, no fim do dia, as questões são objetivas. Você tem que achar uma resposta, você tem que dar um gabarito, você tem que encontrar essa resposta correta, beleza? Então, aqui do lado tem um fantasminha camarada para te dizer que, na minha disciplina, na parte da literatura, vocês sempre, e aí eu não estou sendo absolutista, pessoal, não estou exagerando, sempre vão encontrar uma alternativa de extratora. sempre tem uma opção lá que é para você ficar, é perder um tempo. E quanto antes você encontrar algo que invalide essa opção, melhor. Isso é o que a gente chama de TRI, teoria de resposta ao item. Tá, pessoal? Então, às vezes você consegue invalidar uma alternativa já na primeira palavra. Às vezes o verbo está errado. Vai fazer mais sentido quando a gente chegar lá na parte prática, em todas as questões. Eu fiz questão, pessoal. Eu tive esse cuidado, esse carinho de te indicar qual é a alternativa de extratora, te indicar qual é a competenciabilidade cobrada, porque a professora Luana tem um lema, vocês sabem? Eu tenho vários, né? Mas agora eu gostaria de falar deste. Muito mais importante, né, pessoal, do que meramente gabaritar a questão, é entender como ela foi feita. E para quebrar a banca, você tem que pensar como ela. Então, pessoal, no fim do dia, você tem que dar uma quietada aí nos seus nervos e se perguntar o que é que a banca quer de mim, né? Porque, às vezes, a dificuldade com o Enem começa justamente aí. Você nem entende a questão. Você nem sabe o que a banca está pedindo, tá? Portanto, muita calma. Se possível, procurem ler duas vezes, tá, pessoal? E aí, essa TRI tem a ver com o seguinte, essa teoria de resposta ao item. É, pessoal, você não vai ficar lendo a prova inteira do Enem. A prova do Enem não é um livro, você não está na sua casa desfrutando, não é um momento de deleite, você não vai sentar, né, na sua mesa, abrir a prova do Enem, ficar tomando um chazinho, levantando o dedo. Não. Pessoal, você está no dia da prova. Então, primeiro, leia a questão, porque se você não entender a questão, você não vai para lugar nenhum. Você não sai do lugar, entendem? A questão é a mais importante, você tem que gabaritar, para depois já ir para o texto com uma leitura pontual, beleza? De tal forma que, vou trabalhar agora com outras partes aqui desse slide, vamos, portanto, agora para esse lado, para esse esquema que eu marquei de azul aí para vocês, beleza? Para quem está perguntando se nós vamos ter realismo, vamos só que na parte 2 da aula, beleza, pessoal? Não é hoje, vai ser amanhã. Deu uma quietada aí nos seus nervos. Por quê? Hoje nós vamos trabalhar com historiografia literária, está vendo? É um dos tópicos aí. Mas a gente vai chegar só até romantismo, tá, pessoal? Então, deixa eu explicar para vocês, né? A aula de hoje vai servir para a gente trabalhar de interpretação de texto literário, que a gente aprende na nossa aula de número 00 do curso, lá nos conceitos fundamentais, até o romantismo, tá? Então, na segunda parte do curso, nós vamos de realismo para frente, beleza? Só para explicar isso para vocês. Agora, pessoal, sendo muito honesta, mas demais mesmo, a prova do Enem, no primeiro dia que vocês vão encontrar então a minha disciplina, quase que não cai esse conhecimento de movimentos literários. Claro que ele é importante, mas está vendo que aqui no meu esquema, na hierarquia, ele aparece depois, porque de longe, quase que a prova inteira, maciçamente, você vai encontrar essa tipologia de questão que é a interpretação de texto literário. Pessoal, a prova do Enem tem que ser interpretada como um todo, isso você sabe. Agora, o texto literário é um tipo de texto. E aí, pessoal, este quadrinho aqui embaixo serve para te explicar o seguinte, quantas questões de literatura você vai encontrar na prova do Enem, tá? Então, esse cálculo eu fiz me baseando no último certame, no caso, o Enem de 2021. Daqui a pouquinho, a gente trabalha melhor com esses dados, eu vou para os números. Deixa eu terminar esse esquema aqui. Para quem não entendeu, o que está aqui de azul, pessoal, são os temas que mais caem no Enem. O que você mais precisa saber, o que você mais precisa dominar, eu estou falando de dicas literárias para a sua prova, tá? Então, falei de interpretação. Não se preocupem, porque daqui a pouquinho já vou passar umas técnicas para vocês também. Depois, pessoal, semântica. E eu não estou falando só para o texto, cuidado, porque às vezes, na questão, aparecem palavras que você não sabe. E aí, pessoal, você tem que ir pela inferência. Cuidado, não é para você se desesperar no dia da prova. A gente não tem a obrigação de saber tudo. Até eu, professora Luana, nós, professores, a gente não tem bola de cristal, né? Então, o Enem, ele trabalha com o Banco Nacional de questões, né? Banco Nacional de Itens, é o BNI, a gente vai falar disso na segunda parte da aula. E aí, você não sabe que questão vai cair. Tem lá um banco, ele já está formado, tá? Ou seja, tem questões antigas, tem questões novas, porque este banco foi atualizado atualmente, tá? Eu até conferi essa informação com a professora Alessandra Lopes. Pessoal, mas é totalmente aleatório. Então, não tem como você ficar prevendo o que vai cair na prova. Você pode dar chute certeiros, que é o que a gente faz lá na premonição. Mas você pode se preparar da melhor maneira possível para a prova. E uma das formas de você fazer isso é criando um hábito leitor. Pessoal, quem lê, né, tem mais facilidade com linguagens. Pronto? Então, assim, você ganha vocabulário, tá? Você conhece palavras. Pode parecer muito bobo, mas vou te dar um exemplo. Isso a gente viu lá no simulado interativo com a Ruth que eu dei no primeiro evento aqui da jornada, para quem teve a chance de acompanhar. Eu falei de um escritor chamado João Cabral de Melo Neto. Ele é um poeta modernista. Pessoal, aí, estava, tinha um poema lá dele que se chama Ouriça, que estava falando justamente de um animal espinhoso, mas como que este espinho se torna um mecanismo de defesa? É um sinal de resistência, de força. E aí, a alternativa correta da questão que estava te pedindo interpretação envolvia a palavra tenacidade. Você sabe o que é tenacidade? Aí, o desafio é esse, pessoal. Eu te pergunto, hoje, se cai esse tenacidade, você ia saber? Pois é. E aí, era logo a alternativa que era o gabarito. Entendeu? Então, pode parecer bobo, mas isso aqui salva vidas. Então, pessoal, semântica é o estudo de termos sinônimos ou então polissêmicos, é o estudo do sentido das palavras. Isso é útil tanto para ler o texto quanto para ler a questão em si. Tá? Então, se preocupem com vocabulário, estudem com antecedência. Pessoal, e aí, existem formas. Existe, desculpem, existem dicionários. Eu sempre recomendo o dicionário Aulete porque ele é totalmente gratuito e online. então fica fácil para vocês que estão estudando aí no EAD. E também tem o VOLPE, né, pessoal? Vocabulário Ortográfico de Língua Portuguesa, que é um software desenvolvido pela Academia Brasileira de Letras que te ajuda a estudar ortografia. A escrita correta das palavras. Gente, isso é um trunfo lá na hora da redação, hein? Então, quem lê está na frente de muita gente. Sabe mais palavras, sabe escrever melhor. Tudo bem? Exatamente. interpretação cai em quase todas as questões. Minha gente, eu estou dando dicas muito para além de literatura. Interpretação de texto vale para a prova inteira. Eu estou falando agora da nossa modalidade, a nossa disciplina que é o texto literário. Aí é um tipo de texto, né? Falei de semântica, agora sim, historiografia literária, pessoal. Então, esse conhecimento de movimentos não é que é totalmente dispensável. Você ainda tem que saber. Só aqui não é o mais relevante da prova. Só isso que eu quero dizer. Tá? Então, ele vem aí no segundo e talvez até mesmo no terceiro plano. Você tem que ter discernimento se sua banca está te pedindo isso ou não. Às vezes nem aparece. Então, cuidado porque na prova do Enem eu posso dizer isso assim, botando minha mão no fogo mesmo, me arriscando até, que talvez conhecimento demais te atrapalhe. Tá? A questão é muito mais interpretativa do que qualquer outra coisa. Aí, pessoal, esse conhecimento de gêneros literários também é importante. Você saber o que é prosa, poesia e teatro, tá? Belezinha. Agora, eu acho que eu já me estendi demais. Vamos aqui pra essa tabela. Pessoal, então foi o mapeamento que eu fiz das últimas provas, que é pra você ter um entendimento de como é que a minha disciplina literatura cai lá na prova do Enem. Então, eu me orientei aqui em alguns tipos específicos. Eu levei em consideração as duas versões da prova do Enem que tiveram em 2021, tanto modalidade impressa quanto a reaplicação. Gente, no Enem impresso eu usei a cor amarela e na reaplicação azul, tá? Independentemente da cor. Olha que interessante. Aqui aparece o número da questão lá na prova e eram questões de literatura. E dá pra ver que a quantidade de questões é a mesma. Então, pessoal, esse aqui é o modelinho, é a carinha da prova do Enem, né? Sempre me perguntam, prova, mas quantas questões são de literatura? E aí eu posso dizer pra vocês, gente, talvez não seja questão de literatura propriamente dita, às vezes é literatura junto com gramática, eu chamo isso de gramática aplicada à literatura, mas em todo caso, aquelas que mais, né, se aproximam do que eu realmente ensino da minha disciplina são essas. E aí elas estão diluídas na prova, pessoal. Então, no primeiro dia de prova do Enem você vai encontrar essa realidade. Você vai chegar lá no dia da prova e vai sentar na sua cadeira e vai abrir a prova, né? Aí, pessoal, são 45 questões entre as quais as seis primeiras são de línguas estrangeiras modernas, você faz a sua opção lá na hora de se inscrever e ali ao longo da prova você encontra uma configuração mais ou menos assim, parecida, tá vendo? Podem ser as questões 7, 10, 11, 18, 19, 25, 32, 36, 43. Aí eu tô te dando o número da Mega Sena, não é a loteria. Ou então 11, 13, 23, 31, 32, 33, 39, 43, 44. Gente, o número aqui, né, o posicionamento dessa questão lá no dia da prova não é lá tão relevante, mas sim é ter esse entendimento, qual é a hierarquia, qual é a organização da prova, quanto é que eu devo me preparar pra isso, tudo bem? Belezinha. Deixa eu ver, temos dúvidas, pessoal, já vou interagir com vocês, tá? Deixa eu ler uma aqui. Nossa, profa, mas o que você recomenda pra gente ler? Qualquer coisa, minha gente, é muito importante você ter a formação de um hábito leitor. Ler um pouquinho todo dia, nem que seja um haikai. Sabe o que é um haikai? É um poema de três versos, não é desculpa, minha gente, mas tudo e quanto é coisa que você lê te ajuda a formar vocabulário, que é muito importante pra prova do Enem. E a dica que eu sempre dou, pessoal, é começar pela afinidade. Comece por algo que você goste. Você já tá se sacrificando, estudando pra caramba, não é? Então, você não tem motivo pra sofrer. Ler tem que ser uma coisa prazerosa pra você, até pra não te desmotivar. Leia texto técnico, você é das exatas, leia artigo científico de engenharia, que seja. Você vai formar um vocabulário, isso te ajuda. Não é só pra prova do Enem, pessoal, é pra vida. Vai te ajudar com a redação, vai te ajudar com interpretação, vai te ajudar com muitas coisas. Bom, esse é o último slide que eu tenho pra mostrar antes de a gente ir para os bloquinhos conteudísticos propriamente ditos. Vou te dar um breve resumo de historiografia literária, tá bom, pessoal? Pra te dizer que o seguinte, é o seguinte, Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sei que tem esse adjetivo pátrio nacional aí, beleza? Você fica achando que a prova vai trabalhar pura e exclusivamente com literatura brasileira, mas não só. Gente, Fernando Pessoa, José Saramago, entre outros autores portugueses já caíram na prova do Enem e essa abordagem que é muito contemporânea das literaturas africanas, tá? Por isso é que a gente vai ver isso bem resumidamente agora, porque em termos de movimentos, esse monte de ismos, se cair na prova do Enem tem muito a ver com o que está aqui neste slide, beleza? Prepara o print já. Minha gente, quanto à literatura brasileira, você tem que entender que historiografia literária é o método de estudo da história. Como é que você estuda isso? A partir de certas divisões. Agora, a depender da nacionalidade, essas divisões são um pouco diferentes, tá? Porque isso leva como em consideração justamente o critério que é histórico. Então, eu te trago aqui três nacionalidades diferentes que podem cair na prova do Enem. Não vou dizer que vai cair necessariamente. Claro que de longe, obviamente, seu foco maior tem que ser para a literatura brasileira. Afinal, é isso que a gente vai revisar aqui na hora da verdade. Então, pessoal, a literatura brasileira se divide com a mesma nomenclatura lá da história. Então, a gente vê a seguinte divisão. Brasil-colônia, aqui nós temos movimentos como quinhentismo, barroco e arcadismo. Brasil-império, com romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo e o Brasil-república, com pré-modernismo, modernismo e literatura contemporânea. E aí, pessoal, eu fiz um grifo especial que é quando as literaturas começam a ser nacionalistas. Então, eu acho que essa é uma palavrinha que pode cair e volta e meia se tem dificuldade. Antes mesmo de vir para a sala, eu respondi uma pergunta lá no fórum de dúvidas. A menina estava com dúvida, acho que foi até a Gabriela. Foi você aí do chat, então, espero que tenha ficado claro e se não foi, vou justificar mesmo assim. nacionalismo é a tendência de representação literária do orgulho nacional. Agora, cuidado, porque para isso existir, você tem que ter a ideia de Estado-nação. Antes disso, não dá para ter nacionalismo, pessoal, porque o Brasil só se tornou independente em 1822. Essa efeméride, a gente trabalhou lá na Premonição para vocês terem uma ideia, então, talvez a sua banca te cobre essa noção do período também. Aí, agora, resumindo, a literatura portuguesa. Lá, pessoal, não tem colônia, até porque eles foram a metrópole, entendem? Então, nem se a gente quiser forçar a barra aqui, não dá para usar a mesma nomenclatura. Então, lá, a divisão é feita por eras. Isso a gente aprende desde a aula de número 00, que, inclusive, é demonstrativa, é gratuita, está no nosso site, para quem não sabe, www.estrategiavestibulares.com.br. Pessoal, e acesse lá agora, porque a gente está com promoção exclusiva para Black November e aí, o bicho está pegando fogo. Voltando aqui, para a literatura portuguesa, eu falei da era, porque isso a gente aprende na aula 00. Era é um grande agrupamento que costuma durar mais de um século. Então, na era medieval portuguesa, nós temos o trovadorismo, na era clássica, né, classicismo, barroco e arcadismo. Agora, cuidado, porque na era clássica, você não tem só classicismo, tá? Eu sei que, às vezes, a gente tem esse pensamento reducionista, e com classicismo, eu destaco dois autores, como é o caso do Camões, que já caiu na prova do Enem, pessoal, 2012, por exemplo. Tem o Samiranda, que é menos citado, mas está aí mesmo assim. E é aqui que vai começar o nacionalismo deles, porque o orgulho de lá, o orgulho português, está muito atrelado a este fato histórico das grandes navegações. Pessoal, isso que motivou a colônia, aqui no Brasil, inclusive, só chegar aqui por conta disso. Valorização da racionalidade, advento de novas tecnologias científicas, como é o caso da própria Caravela, por aí vai. Então, sua banca, se quiser, sempre que possível, pode cobrar estes trânsitos, estes diálogos. E por fim, pessoal, literaturas africanas e língua portuguesa, este é um assunto muito recente. Para quem acha que isso é ridículo, é inútil, não cai, Minha Couto já caiu, Onjac já caiu, beleza? Pessoal, então é o seguinte, até eles, tá? Considera isso como um assunto contemporâneo, porque a gente está observando a transição da cultura oral para a escrita. A África é um continente cujas culturas costumam ser predominantemente orais. Tá, pessoal? Tanto é que a crítica literária, por exemplo, considera que o primeiro romance moçambicano, né? Balada de Amor ao Vento, da Paulina Tiziani, é apenas escrita em 1990, beleza? Ou seja, fim do século XX. Pessoal, entre as, né, nacionalidades africanas, porque tem várias, eu destaco aqui duas, que podem mais potencialmente cair na sua prova, como é o caso da Angolana. Gente, daí podemos mencionar vários autores, isso eu menciono mais a título de curiosidade mesmo. Tô vendo que o chat tá pipocando, daqui a pouquinho já respondo vocês. tem o Pepe Tela, tem o José Eduardo Agualuza, tem o Agostinho Neto, tem o Luandino. Pra quem acha que não cai, pessoal, Agostinho Neto já caiu na prova do Inseja. Lembrando que a prova do Inseja é elaborada pela Banca Inep também, tá? A mesma que faz a sua provinha do Enem. Beleza? E da moçambicana, já mencionei, tem a Enia Couto, tem a Paulina Tiziani, tem o José Caveirinha, tá a Noêmia de Souza, por aí vai. Minha gente, eu amo esse assunto, poderia falar um dia inteiro sobre isso aqui, mas é claro que a gente precisa fazer umas pontuações e certas escolhas. Só gostaria de te dizer o seguinte, a prova do Enem, ela é voltada pra problemáticas sociais e você bem sabe disso. Então, às vezes, não é só o autor que cai, mas sim uma crítica literária, mas sim uma ideia do contexto histórico. e quanto a este contexto das literaturas africanas e língua portuguesa, saibam que o nacionalismo lá deles é diferente, porque vai surgir com as guerras de independência. É muito contemporâneo. Pessoal, a Moçambique se torna independente em 1992. É uma bebê, tá? Então, vejam, muitos destes autores, inclusive, lutaram pelas suas respectivas guerras de independência no seu país, como é o caso de Pepe Tela, que integrou o MPLA, o Movimento Popular de Libertação pra Angola. Pepe Tela, que, inclusive, é uma alcunha. Pessoal, é um codinome, é um pseudônimo, é um nome falso que ele continua usando da época em que ele adotou isso pra guerreira. Tudo bem? Então, vai acionar uma breve vinheta de troca de blocos e logo mais que nós retornamos. Não saia daí. Tchau. 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 Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. Agora, o bloco se chama Interpretação de Texto Literário e a nossa aula vai se voltar muito pra essa tipologia de questões. Beleza, pessoal? Eu vou te apresentar um método que eu desenvolvi, tá? Chamado o método do Iceberg pra tentar te ajudar com interpretação. Tá, pessoal? Interpretar é uma arte, então se liga aí. No dia da prova, se possível, eu tente ler tudo, né? Pelo menos as questões e as suas alternativas umas duas vezes. Então, pessoal, às vezes é mais importante você ler a questão do que o próprio texto. E eu não tô dizendo assim, dispense o texto porque o texto é ridículo, ele é inútil, é insignificante, não. Quem sou eu pra falar mal da literatura? Não, a literatura tá lá, ela é ótima, maravilhosa, e se cair, pessoal, é porque a sua banca tá pedindo pra interpretá-la. Nenhum texto cai lá na prova à toa, não tá lá só pra ilustrar, não, tá? Então, pessoal, é o seguinte, cada camada corresponde a uma vez de leitura. Beleza, você não tem todo esse tempo do mundo lá no dia da prova, eu até entendo, mas comece a treinar com antecedência em casa. Dá tempo, hora da verdade. A gente vai responder questões daqui a pouco, tá? Ao fim de cada bloco de conteúdo e este já é um deles. Pessoal, então, questão de literatura lá na prova do Enem tem uma carinha, é assim, papum, você vai conseguir identificá-la. É texto e pergunta, texto, pergunta, texto, pergunta. Às vezes esse texto vem acompanhado de outro texto, aí tem texto 1, texto 2, às vezes esse texto vem junto com uma imagem, mas tem lá o texto. Tá, minha gente? Então, lidem com este texto da seguinte maneira, na primeira camada você vai encontrar, né, as características mais óbvias, aquelas mais evidentes, aquilo que aparece à primeira vista para todo mundo, inclusive para o seu concorrente, tá vendo? Então a gente está só na pontinha desse iceberg. Ou seja, título, se tiver, é muito importante, pessoal. Parece bobo que eu vou dizer, mas sua análise já começa desde o título. Às vezes o sentido que sua banca quer estar no título, às vezes o gabarito da questão diz respeito ao título, você tem que voltar para ele. Aí você se esquece que isso é importante, você tem que levar em consideração também. Fonte, pessoal, porque a prova do Enem sempre te dá, é aquilo que aparece depois do texto em fonte menor, fonte menor que eu digo assim, tamanho 10, 11, 9, 8, que seja. Então tem um texto num corpo específico e aí vem a fonte embaixo. Por menor que ela seja, pessoal, ela é importante também, porque ela te diz respeito sobre a autoria do texto. Então se for um autor importante, se for um machado de Assis, um Carlos Drummond de Andrade, da vida, você já vai saber, você já vai identificar. Opa, então vai acionar um sininho na sua cabeça, realismo, modernismo, aí você consegue fazer umas associações assim. Pessoal, e sempre, você tem que encontrar o ponto de vista do texto. Ou seja, isso aqui está muito ligado às pessoas gramaticais. Se é a primeira, a segunda, a terceira pessoa do discurso, do singular, do plural, eu sei que você aprende isso na gramática, mas você identifica quem está falando dentro do texto. Se tiver muito difícil, pessoal, fazer essas identificações, comecem pelas perguntas, quem está falando dentro do texto, o que, qual é o assunto, para quem, se tiver um público-alvo, aí você passa para a próxima camada, que é o texto em si, aqui você vai começar a ver elementos, elementos morfossintáticos, pontuação, todo o texto é formado por camadas, do latim, pessoal, texto vem de tecidura, vem de tecido, e sua banca cobre hierarquias, é por isso que eu estou te passando esse método, porque às vezes sua banca está te cobrando, às vezes não, quase sempre, sua banca do Enem está te cobrando o que está aqui do meio para baixo, e aí, pessoal, a dificuldade é porque a maioria para aqui nessa superfície, tá, eu estou te dizendo isso porque quem avisa, amiga, é, no caso, a própria profa, tá, então sua banca vai te cobrar elementos de construção do texto, objetivos do texto, tá, pessoal, porque é que aquele texto está escrito da forma que ele está, gente, texto é escolha, então o autor literário quando escreve, ele poderia muito bem estar optando por uma coisa ou por outra, mas se aquele resultado, aquele texto que é o produto final que cai na sua prova está assim, daquele jeito, foi porque o autor escolheu, tá bom? O que mais? E por fim, a terceira camada, o que exige mais de uma competência, gêneros híbridos, tá, pessoal, quando você tem prosa poética, Guimarães Rosa, por exemplo, que é um queridinho da banca, inclusive caiu na prova do Enem 2021, né, intertextualidade, quando um texto se remete a uma questão histórica, vou te dar um exemplo, né, pessoal, aquele álbum chamado Panis et Circenses, da Tropicália, que é de 1968, conta com a presença de artistas ilustres, vários intérpretes, né, pessoal, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, inclusive, né, que se tornou uma estrelinha, pessoal, o que que acontece? Vai falar de vários assuntos, vai falar da resistência cultural, vai falar do regime militar, ainda que indiretamente, tá, então sua banca, sempre que quiser, pode cobrar diálogos, tá, pessoal, é a boa e velha intertextualidade, mas nem vou me estender nisso, porque vai ter um slide pra este assunto daqui a pouquinho. E a interdisciplinaridade, quando um texto puxa outros assuntos também, como história, biologia, por aí vai, o Miyakoto, pessoal, pra quem não sabe, aquele escritor moçambicano que eu mencionei, é biólogo, e aí volta e meia, no texto dele, aparece animais, então pode ser que sua banca te cobre isso também. De longe, o mais importante, você deve conhecer técnicas literárias, pessoal, então, vou te apresentar este esquema pra te ajudar a identificar a voz que fala dentro do texto. Primeira coisa, você vai fazer aquela divisão básica que a gente aprende, né, no início das aulas de literatura, que é a estruturação em gêneros literários. A voz que fala dentro do texto vai ter um nome específico a depender do gênero. É narrador se o texto for escrito em forma de parágrafo, é eulírico se for um texto em forma de poesia, e é o dramaturgo que tá mexendo ali os pauzinhos, né, as marionetes se for teatro. Pessoal, então, se for narrador, pode ser que ele venha em primeira ou em terceira pessoa. Como é que você vai identificar isso lá no dia da prova? Tem vários elementos. Aí é a segunda camada lá do método que eu ensinei no slide anterior. Aí, pessoal, você pode ir para os elementos morfossintásticos, o que te ajuda muito aqui, né, vão ser especialmente os verbos, verbo conjugado já te ajuda a identificar a pessoa e pronomes também, pronome possessivo, belezinha? Vou te dar um exemplo. Não tem lá aquele poema célebre do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeira... Pronto, parou tudo por aí. Primeira palavra do verso, minha gente, minha, pronome possessivo, já identificou que o eulírico tá na primeira pessoa do singular. Pronto, achou o eulírico, pessoal, mais fácil do que achar o X lá na matemática, não é? Garanto pra vocês. Belezinha, então, este narrador pode estar na primeira pessoa, se for o caso, ele é historicamente falando, pessoal, eu juro pra vocês que a nomenclatura é essa, vocês encontram isso lá nos manuais de literatura, o narrador em primeira pessoa é não confiável, porque o ponto de vista dele tá enviesado. É isso, você tem acesso unilateral à história. Gente, é o bentinho do Dom Casmurro, tá? E você fica lá na eterna dúvida, traiu ou não traiu, se quer a questão mais importante, porque o cara é muito enciumado e eu costumo chamar essa obra de monumento à ambigüidade. Tudo é ambíguo nessa obra, justamente, de forma como ela foi construída. É o objetivo do texto, entendeu? Pessoal, e esse quadrinho aqui também vai puxar uma setinha, eu puxo uma setinha pra explicar o seguinte, fluxo de consciência ao monólogo interior, se sua banca for muito longe, ela vai te cobrar alguns autores modernistas que vão aperfeiçoar essa técnica. E eu enquadro isso aqui dentro do narrador em primeira pessoa, porque o monólogo interior, ele vem de dentro das personagens, ele é subjetivo, tá? Então, a verborragia, quando você tem um fluxo desordenado de palavras, tá? E aí você tem um método de representação um pouquinho diferente, e geralmente essa técnica já é mais avançada e tá associada ao movimento literário do modernismo. Pessoal, o narrador em terceira pessoa, ele tende a ser imparcial, mas aqui podem haver intromissões, sua banca pode te cobrar marcas de um narrador, ele tá lá escondido, escamoteado, né? E volta nele, lança lá um eu, que aí você fica com o pé atrás confiando também. E aí pode ser ainda que sua banca te cobre discursos, quando existem então essas margens, essas interfaces, aí pessoal, a gente já tá na terceira camada lá do método que eu ensinei pra vocês no slide anterior. É o discurso indireto livre, quando na fala do narrador você tem a mescla com pensamentos das personagens, tá? Isso a gente vai ver no próximo slide. Pessoal, o elírico também pode estar na primeira pessoa ou na terceira que vai ter uma divisão de poesia, tá? Pra quem nunca ouviu falar, poesia lírica é sentimental, então naturalmente é mais subjetivo. Minha terra tem palmeiras ou de cantos sabiás? Seno A, cosseno B não é a forma da matemática? Vocês aprendem assim. Beleza? Então, se a sua prova do Enem te cobrar isso, e olha que é uma palavrinha que eu vejo bastante cair nas provas, lirismo é sinônimo de sentimentalidade, pode ser que isso te apareça num comando teórico, numa alternativa. Pessoal, e a poesia épica, ela é heróica, ela é longa, sua banca jamais vai cobrar os Lusíadas inteiros, não, ela vai te cobrar um trecho disso, tá? Mas geralmente está associada à tendência de representação do herói. E lá no teatro podem aparecer rubricas entre parênteses, que são as instruções do dramaturgo se ele quiser dar uma ordem para os autores, belezinha? Deixa eu ver se vocês estão com dúvida, pessoal. Tá? Davi, está com dúvida? Qualquer coisa, avisa aí. Vocês estão dando dicas de livros, isso é legal também. Beleza? Para relações entre dois textos, é melhor ler o comando e depois ir para a questão, prof? Gente, sempre leia o comando primeiro, a dica é essa, tá? Espero estar me fazendo claro aqui. Até porque, se você tiver dois textos, daí você tem que otimizar mais seu tempo ainda, você não vai sair do lugar se você não entender a questão, tá? Deixa eu ver se vocês têm mais dúvidas antes que a gente avance. Ilíada e Odisseia são exemplos de poesia épica? Sim, tá, pessoal? Então, Ilíada e Odisseia são da autoria do poeta grego Homero. Acho muito difícil o Enem cobrar isso, mas ela pode te cobrar o tema épico, que tem a ver com essas jornadas do herói, isso vai ser ressignificado ao longo da história, mas a gente aproveita essa mesma tradição. Vou te dar um exemplo, o grupo de rap Racionais MCs, né, naquele álbum dele Sobrevivendo no Inferno, fala do épico na periferia. Agora o herói, pessoal, é aquele que sobrevive, Sobrevivendo no Inferno, tá vendo? E olha aqui, rap, música popular brasileira, até funk, são gêneros musicais que costumam cair na prova do Enem, fica a dica. Não foi lá em 2020 que caiu o MC Fiote? Pessoal, ainda no quesito ponto de vista, vamos revisar discursos brevemente. Eu sei que é um assunto que vocês veem em gramática, longe de mim, então, querer roubar o espaço dos outros professores, mas é porque, às vezes, isso aqui é cobrado junto com literatura. Você tem que estar disposto a entender que existem interfaces, tá, pessoal? Então, quanto mais a gente entender português de uma maneira unificada, melhor. Gente, discurso direto é enunciado majoritariamente em primeira e segunda pessoa, acompanhado necessariamente de pontuações, travessão, aspas, ou então interrogação. É o diálogo das personagens, tá, e a prova do Enem adora um diálogo. Discurso indireto, enunciado majoritariamente em terceira pessoa, com a interrogação indireta e descrição da fala, que não vem expressa textualmente. Pessoal, aqui aparece aquela palavrinha no latim, verbe, discende. São os verbos de dizer, fulano disse que, né, o personagem pensou que, é, bentinho considerou que. Aí você já sabe que se trata desse discurso. Então, existe uma mediação. Gente, a prova do Enem jamais vai te cobrar conceitos puros, né, ela vai te cobrar objetivos, finalidade do texto, porque é que um autor na hora de escrever, optou por um discurso ou por outro, é isso. E na literatura de longe, o que mais cai, já até comentei, é o discurso indireto livre. Duas orações independentes, sendo que a primeira tende a expressar a fala do narrador emissor e a segunda do interlocutor. Tá, então, no meio, pessoal, tá lá assim, papum, no mesmo parágrafo, você tem o discurso do narrador, depois do personagem. Então, reproduzem diretamente os pensamentos, as sensações, as emoções desses personagens. Pessoal, vou te passar alguns efeitos de texto que volta e meia, cai no Enem também. Meta linguagem, a linguagem se remetendo a ela mesma, porém, pode ser um filme se remetendo a ele mesmo, uma fotografia se remetendo a ela mesma, trata-se de algo se remetendo a si mesmo. Aí, pessoal, tá naquela competência que cobra função de linguagem, entre todas, a mais cobrada é essa. Intertextualidade, já mencionei, né? Entende-se que é a relação entre dois ou mais textos, compreendendo a natureza dessa relação, às vezes, é mais evidente ou não, pode ser entre textos de natureza diferentes, verbais e não verbais. Pessoal, pra te lembrar que sua prova do Enem te cobra códigos também, né? Cada vez mais, eu juro pra vocês que tem uma competência, inclusive aquela de número 3, eu posso dizer isso porque eu estou estudando a matriz de referências e eu tô cada vez mais craque nela. A competência de número 3 fala sobre linguagem corporal, né? Ou seja, danças, gestos, linguagem de sinais, entre outros. Paródia. Uma paródia acontece quando se faz uma releitura de uma obra, é uma reinterpretação de algo que já existe, então, é uma imitação a partir de uma matriz original. Beleza? Ironia. Consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferentes sentidos significados de acordo com o contexto? E a ambiguidade ocorre quando o mesmo vocábulo pode ser interpretado de mais de um jeito, mais de uma maneira, e geralmente isso aqui nos provoca o efeito de texto do humor também, a partir de situações imprevisíveis, inusitadas. Vamos que vamos, bora que bora, pessoal, de questão, porque é questão que te aprova, então se liga aí no que é que eu preparei para vocês. questão inédita autoral da própria Luana, hein? Ó, deu match, ó, deu match, ó, 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 não vou cantar que é para não passar vergonha, né, pessoal? Mas nós estamos diante dessa expressão que vem lá da internet, pessoal, vocês sabem que essas linguagens são importantes, volta e melas caem no Enem, inclusive existem três competências na matriz de referências direcionadas para as boas e velhas tiques, tecnologias de informação e comunicação. Eu sei, em pouco tempo você vai entender o que de certa forma não se explica, não se implica, mas foi só você então aqui aparecer para ser amor à primeira vista. Ai, pessoal, aí deu match, encontrou o crush, não quis acreditar que tudo que eu queria estava ali, até parece que foi combinado, agora cuidado, pessoal, não é que tenha sido combinado de fato, ninguém foi, lá e mexeu os pauzinhos, olha o uso da palavra parecer, é só uma sensação, uma intuição, mas não que seja verdade, tudo planejado para você chegar em mim, teve hora e lugar para a gente se encontrar, e mesmo que eu não consiga entender, o mistério dessa vida resolveu me trazer você, quando a gente não espera, acontece, tudo que você aprendeu, esquece, sei que isso já até compromete, mas é que eu e você deu match, pessoal, pois é, e aí o match, que essa palavra em inglês, rimou aqui com esquece, está vendo? Então isso é poesia também, claro, você deve estar disposto a entender que neste texto existe estrangeirismo, com essa expressãozinha aqui, tá bom? Nossa corujinha cantante veio avançar para o próximo slide para a gente ler o comando, tá? Pessoal, quero dicas, quero sugestões, quero ver se vocês entendem, quero saber a dificuldade de vocês, vamos lá, então, não estou te dizendo qual é o gabarito, não estou te dizendo nada, nesse slide tem comando, teórico, alternativas, e como é que eu pensei nessa questão, onde é que ela se enquadra na matriz de referências do INEP em termos de competências e habilidades. Quanto ao processo do encontro com parceiro romântico, reconhece-se no discurso do eu lírico propensão ao ou a. Pessoal, então, porque eu estou te pedindo esse verbo reconhecer, o nível dessa questão é nível 1, quanto ao grau de complexidade. Estou te cobrando a competência de área 1, que te pede para aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes para a sua vida. Então, tem lá a música do sertanejo universitário, mas que está te usando, que está te cobrando essa linguagem de aplicativo que vocês usam em redes sociais. E aqui, a habilidade era de número 1, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Beleza? E, pessoal, eu estou te pedindo o eu lírico. Ele está propensado o que lá? A compaixão com o novo objeto de afeto? Agora, a gente vai para a resolução da questão. Não, não é misericórdia, não é compaixão, né? É como quem mostra piedade, não é isso. E outra, muito cuidado, o eu lírico, lá no poema, ele está apaixonado, então, o que ele mostra é paixão e não compaixão. Tinha que saber o significado de palavras? Tem, né? Prova do Enem. Então, até agora, a letra A é errada. Bem, impaciência com o ser amado? Não, pessoal, olha só, TRI, no dia da prova você ia parar por aqui. Teoria de resposta ao item, validou, alternativo mais rápido possível, não é o predominante no texto, é se o lírico não mostra impaciência. Não com o ser amado. O ser amado não está sendo culpabilizado pela demora no processo de se encontrarem. Beleza? C, ceticismo acerca do que foi ensinado. Pra quem não sabe, essa palavra ceticismo apareceu na prova do Enem 2021 na questão sobre a Ilda e o Chin, que nós vamos resolver no evento da revisão de véspera. Tá? Tem que saber o que é, pessoal. É, pra identificar o seguinte, o que se infere do verso, tudo que você aprendeu você esquece. Você vai descrer no seu aprendizado porque não existe fórmula pronta pro amor. por isso é que é ceticismo. Então, cuidado. Eu sei que é difícil associar ceticismo com sentimento amoroso, mas o ceticismo não é com a pessoa amada, mas sim com o que foi ensinado. Esquece por quê? Pra achar a pessoa amada, você não precisa ficar estudando, não é o tipo de aprendizado que você tem lá no colégio. E D, depósito da crença em um ente místico. Pessoal, essa é a alternativa distratora. Não há missão a uma divindade, mesmo assim o eulírico expressa dúvidas naquele verso. Até parece que foi combinado, mas ele não está falando quem foi o agente da passiva. Aí você só tem a voz passiva, foi combinado. Não foi combinado por Deus, não foi combinado pelos amigos, tá? Pra você saber se é ou não uma divindade mística, ainda que fosse o caso. E é, empecilho para marcar o primeiro encontro? Não, né? Pelo contrário, a expressão da armete expressa compatibilidade, desculpem, e não empecilho. Aí, pessoal, era semântica pura e simplesmente dita, porque você teria que ir pelo sentido das palavras, e aqui era o antônimo. Deu pra entender? Então, era o total oposto aí no caso, não procede a letra E. Corujinha do gabarito dessa questão, letra C de caso. Eu vou acionar uma breve vinheta de troca de blocos, é logo mais que nós retornamos, não saia daí. a letra C de caso. A letra C de caso. A letra C de caso. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. Agora nós vamos dar continuidade à nossa primeira parte da Hora da Verdade para o Enem 2022, mais especificamente a minha disciplina que é a literatura. Então, aqui, pessoal, eu procurei seguir também, até para ajudar nossos alunos assinantes, uma lógica parecida com a organização das nossas aulas. O primeiro bloco, que foi aquele de interpretação de texto literário, foi sobre, né, a aula de número 00. E essa aula aqui vai dizer, desculpem, este bloco aqui vai dizer respeito às aulas de número 1 e 2 lá do nosso curso. Tá bom, pessoal? Então, Brasil Colônia, como a gente já viu lá no início da aula, naquele momento de contextualização, vai contemplar movimentos literários, tá? No caso 3, então a gente vai ver quinhentismo, barroco e arcadismo bem brevemente aqui, beleza? De longe, sequer é o assunto mais importante para o Enem, mas a gente vai seguir essa ordem, tá, pessoal? Porque a minha proposta aqui é cronológica e a gente não vai negligenciar nenhum assunto, né, pessoal? Não é porque cai pouco que não pode cair logo no dia da sua prova do seu exame, beleza? Então, vamos resumir quinhentismo aqui brevemente comigo? Se liga aí. Pessoal, aqui predominam duas tendências, tá? E aí, o que que acontece? É o seguinte, tendência é o que você faz lá no TikTok, é a trend, não é? Então, o que que acontece? você pode ou não seguir? Você segue se quiser, mas, para a prova do Enem, é importante saber identificá-las, por isso é que a gente começa com o nosso bom e velho conceito. Então, pessoal, temos a literatura de informação e a literatura de catequésimo. Dois dos maiores representantes aí do lado de cada uma dessas vertentes. Pessoal, a literatura de informação ou de expansão foi cultivada em Portugal à época das grandes navegações. Então, tem a ver com Brasil-colônia propriamente dito, beleza? A finalidade desses textos escritos em prosa, ou seja, texto escrito em forma de parágrafo, era narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra brasileira e seus nativos. Embora guardem pouco o valor literário, são textos dotados de grande documentação histórica. Pronto, pessoal, um prato cheio para a banca. Ela pode cobrar interdisciplinaridade, ela pode perguntar quais são os efeitos de texto ali dentro, tá, pessoal? Então, você está comunicando a coroa portuguesa os seus achados aqui na terra brasileira, se tem ouro, se tem metais preciosos, como que é essa gente, tá, pessoal? Ou seja, como é que são descritos os povos indígenas. E a literatura de catequese, como o próprio nome já diz, tem muito a ver com a religião católica, tá, pessoal? Porque tem essa questão lá na Europa, a de que nós estamos falando de 1500, né? O 500 no Brasil, na verdade, ele vai até 1627, que é quando data a última obra que é de autoria do Frei Vicente de Salvador. Pra vocês terem uma ideia. Então, cuidado, porque eu sei que leva este nome por conta do contexto histórico, mas vai um pouquinho além de 1500, tá? Mas em todo caso, pessoal, em 1500 lá na Europa, a igreja católica estava perdendo o poderio, ela estava se vendo ameaçada diante do surgimento de seitas protestantes. Então, é natural que ela queira recuperar seu poder. Então, tem uma finalidade por trás, ela manda missionários para as colônias, porque assim você está difundindo a fé católica, tá vendo, pessoal? Então, tem tudo um motivo de ser. Beleza? E aí, os jesuítas índios ao Brasil, com a missão de catequizar os índios, deixar inúmeras cartas, tratados descritivos, crônicas históricas e poemas, os principais deles foram José de Anchieta e o padre Manuel de Nóbrega, que chegaram juntos ao Brasil em 553 e fundaram no ano seguinte, no Planalto de Piratininga, um colégio que se tornou o núcleo da futura cidade de São Paulo. Pessoal, então, esse aí do lado é o padre José de Anchieta, ele escreveu o Alto de São Lourenço, que é uma peça teatral. Aqui você tem esse caráter que é pedagógico, ou seja, você quer catequizar os índios. Pense aqui comigo, não tem motivo de ser você catequizar os portugueses, eles já são católicos. Então, tem essa noção que é a de apropriação cultural. Você tenta impor a sua cultura, no caso, a religião, para o povo alheio. Beleza, pessoal? Como se eles não tivessem a religião própria. Então, outra questão importante aqui que eu vou colocar para vocês é a seguinte, textos dessa época são extremamente dotados de choque cultural. Então, sua banca pode te cobrar, né, noções estéticas a partir daqui. Lá na Carta de Pedro Vaz Caminha tem um trecho assim, os índios eram pardos e nus, né, eles eram muito bons. Então, como é que os portugueses têm essa ousadia, essa coragem, esse direito de falar assim, né? Porque, então, é o ponto de vista deles, tá? Avançando agora a revisão de Barroco, pessoal, vamos fazer uma revisão de conceitos. Beleza? Primeiro, pessoal, Barroco no Brasil vai contar com a presença de dois gêneros literários, poesia e prosa, tá bom? Vou começar pela poesia lírica amorosa aqui do Gregório de Matos, que tá todo apaixonado. A lírica amorosa é marcada pelo dualismo. Aliás, o Barroco como um todo vai ser um movimento muito contraditório. ele nasce religioso, até por conta daquilo que eu falei, minha gente, então, a igreja católica vai tentar recuperar seu poder. Ela tava se vendo ameaçada, por isso é, então, que aqui tem a palavrinha da contra-reforma. Tem as reformas protestantes e a igreja católica vai imputar contra-reforma. mas, gente, aqui, a arte até que estava a serviço da religião num primeiro momento. Depois ela vai descambar pra outros temas, como é o caso do amor aqui. Então, esse do lado é o Gregório de Matos, que foi o principal poeta barroco brasileiro. Ele tem várias facetas, escreveu sobre vários temas. Aqui, a gente tá falando do amor. Esse amor, geralmente, provoca no lírico o sentimento de culpa. Então, pessoal, você tem que saber identificar isso dentro de um soneto. O que o lírico tá falando? Então, tem um poema lá em que ele fala sobre labirinto. Pessoal, quem tá no labirinto tá de boa? De boa na lagoa? Tá feliz? Tá pulando de alegria? Não. No mínimo, está confuso, tá vendo? Então, são essas as identificações que você deve saber fazer. A mulher, muitas vezes, é a própria personificação do pecado que conduz rumo à perdição. Beleza? Então, palavrinhas assim são comuns no imaginário barroco mesmo. Depois, tem a poesia satírica do Gregório de Matos, né, pessoal? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, 99% amoroso, pessoal. Aquele 1%, né, satírico. Aqui, é quando nós vamos ver que ele ganha a alcunha pela qual ele foi conhecido. Boca do inferno. Isso, pessoal, porque ele não poupava ninguém, hein? E digo mais, olha só que massa. Existe uma escritora contemporânea chamada Ana Miranda. Anota aí quem estiver estudando para o sul, pessoal, para a USP, é obra obrigatória, eu vou falar sobre ela semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, vocês não pedem por esperar. É, pessoal, porque a gente tem análise de obras literárias obrigatórias também, né? Pessoal, Boca do inferno é um romance da Ana Miranda. É o apelido do Gregório de Matos, mas a Ana Miranda é uma escritora que ali, em 1989, escreveu um livro sobre o Gregório de Matos. Então, sua banca, às vezes, não cobra o Gregório em si, mas uma releitura. Você tem que estar disposto para isso também. Beleza, pessoal, do grego, sátir, é um gênero cômico, jocoso. Aqui, o Gregório de Matos vai criticar os padres, as freiras, algumas autoridades da cidade da Bahia, os mulatos e os indígenas. Suas críticas eram moralistas e se voltavam contra a hipocrisia. Mas ele mesmo era muito mulherengo, então, assim, às vezes, ele faz uma autocrítica. Você tem que ver quem é que ele está criticando. Deu para ver que, pelo meu discurso, pessoal, eu estou tentando ajudá-los ao máximo. Eu sei que muitos de vocês querem prestar mais de uma prova não só ao Enem, como também as gigantes paulistas. A gente também prepara para a FUVEST no ESPUNICAMP, tá? Aliás, nós temos cursos de segunda fase, se vocês não sabem. Pois é. Pessoal, eu estou falando disso porque os poemas selecionados do Gregório de Matos são obra obrigatória da FUVEST. Na FUVEST 2020, caiu, pois, dia satírica. E aí, era um soneto bem interessante, cujo título era o seguinte, acerta a personagem desvanecida. Desvanecida é tipo sem brilho, meio apagada, né? E aí, pessoal, acerta a personagem, ele sequer fala da pessoa, não tem lá a coragem de atacá-la diretamente, é fulano de tal, tá vendo? Então, a pessoa é tão desimportante que ela não é digna de ser mencionada no texto dele, tá vendo? E aí, o soneto tem a ver com isso também. Ele fala, olha, já se passou um verso, já se passaram dois, acabou o quarteto inteiro e eu não falei nada, né? Quer dizer, essa pessoa, para quem o poema teoricamente se dedica, acaba se revelando o que existe de menos importante como tema ali, tá bom? Então, além de tudo, eu te dei um exemplo de poesia satírica do Gregor de Matos. Agora, pessoal, última revisão de conceitos aí, né? Relação entre cultismo e conceptismo. Para você nunca mais esquecer, anota aí no seu visuário, cultismo é o gosto pelo rebuscamento formal, os jogos de palavras. Pessoal, exatamente como, né? dos mesmos criadores lá da literatura de informação de catequese, estas vertentes vão se diferenciar pela sua função. Cuidado, porque eu sei que tem umas palavras com ismos, só que não são movimentos à parte. Cultismo e conceptismo são tendências dentro de um mesmo movimento que é o barroco. Aí, pessoal, um autor usa, se quiser, vai depender da sua intenção. Beleza, o cultismo tende a fazer trocadilhos, a obscurecer o sentido, está mais presente na poesia satírica. Então, vai ser o Gregói de Matos seu principal empregador aqui. E o conceptismo está voltado para argumentos, para pensamento lógico, para jogos de ideias. A função é ser clara e compreendida, é argumentar. Então, são sermões de Padre Antônio Vieira, esse aí do lado da caricatura, está vendo? Para te lembrar que ele é um importante escritor do barroco também, tá? Só que aqui, no caso, dá prosa. Avançando para falar do arcadismo, pessoal, então nós temos essas duas figuras principais. Lembrando que a última vez que esse assunto caiu foi na prova do Enem Digital 2020, hein? Soneto do Cláudio Manuel da Costa, esse brabo que é o primeiro aí. Gente, eu gostaria de falar primeiramente que ele usou o nome falso, o pseudônimo dele era Glaucete Saturno e ele teve que usar esse nome falso porque ele era o inconfidente e estava fugindo da censura. O livro Obras Poéticas de Glaucete Saturno introduz o arcadismo no Brasil em 1768. Você não precisa decorar datas, apenas ter uma noção geral. Beleza, pessoal? Para você entender que agora a gente está avançando aqui na nossa historiografia literária, a gente já está no fim do século XVIII. E o século XVIII foi conhecido como o século das luzes, né? Aí, pessoal, pode ser que sua banca não te cobre o Cláudio Manuel da Costa exatamente, mas este contexto que é tão importante. Século das luzes e a doutrina filosófica que predominou aqui justamente por conta dessas luzes, o iluminismo. Galera, agora é esclarecida, a gente volta a valorizar a razão. Pessoal, quanto ao Cláudio, Claudinho, Claudinho Bochecha, só falta, né? Na sua obra encontram-se sonetos amorosos, muitos deles denotando influência de Camões e sonetos de louvor à natureza. Ele se destaca por falar da natureza mineira mesmo, né? Alô, pessoal de Minas, tem alguém de Minas? Não, pessoal? Então, de onde vocês estão falando? Coloca aí no chat que a gente bate um papo também. Ó, eu mencionei Camões, né? É porque, minha gente, é uma galera aqui do período se espelhou no Camões. Camões é um exemplo a ser seguido. O próprio Gregório de Matos tem um tipo de poesia existencial em que ele se espelha em Camões. Camões é um cara meio insuperável, todo mundo aqui tá tentando ainda imitá-lo. Mas é sobretudo pelo tom de nativismo relacionado com a natureza brasileira que seu nome é lembrado na literatura. Então, eu acho, pessoal, que sua banca pode te cobrar nativismo, tá? Isso é importante porque aqui a gente ainda não pode falar de nacionalismo. Cuidado! Apenas em 1822. E eu sei que essa galera aqui é muito importante. Eu, particularmente, sou suspenta pra falar porque eles são, pra mim, uns verdadeiros heróis. Eles, literalmente, sacrificaram sua vida pela independência, mas, infelizmente, não chegaram a vivenciá-la. Tá, pessoal? Olha aí, o Claudio Manuel da Costa falece em 1789. Brasil só se torna independente em 1822. Então, é nessa data que você vai usar nacionalismo. Antes disso, não. Cuidado. Eu, realmente, que conceitos assim podem cair na sua própria. Tem um outro arca de importante, hein, pessoal, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Ele participa da Inconfidência Mineira e, por conta disso, é preso antes de se casar. Fica três anos na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Seus bens foram confiscados. Pessoal, então, ele também é inconfidente, tá? Eu chamo muita atenção para este período histórico, porque ele completa a efeméride. A Inconfidência Mineira, pessoal, começou no Brasil em 1789, mas vai até 92. Lá na França, é exatamente a transição da Revolução Francesa para a Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, não, desculpem. O período conhecido como Terror. Terror porque era um terrorismo, um verdadeiro terrorismo. Então, os iluministas caçaram o antigo regime, foram, literalmente, atrás dos reis, das rainhas, né, pessoal? Maria Antonieta, vocês devem ter visto esse filme. Então, tem essa caça às bruxas e isso culmina, né, no fato de que muitos destes foram guilhotinados. Então, pensa essa crítica da época. Como que essa galera tão racional, né, aderiu a métodos tão tortuosos? O mesmo aqui no Brasil, se você se recordar, de uma figura chamada Tira Dentes, né, também perseguido e brutalmente morto. Pessoal, e o Tomás Antônio Gonzaga tinha uma crush chamada Maria Doroteia, mas eles não se casam. Mas é pra ela que ele dedica essa obra, Marília de Diceu. Olha aí. É o casalzinho, são os pombinhos apaixonados. É 1792, a pena é comutada e ele parte para o degredo em Moçambique. Pra quem não sabe, degredo é exílio. Mais ou menos, pessoal, o que as pessoas tinham que fazer ali na Tropicália. Tô dizendo de 1960 e 70 no Brasil. Tá? Ou seja, são essas pessoas não gratas, né, que foram consideradas uma ameaça e tiveram que ir embora. Olha que ele teve uma pena até Branda, pessoal, porque o Claudio Manuel da Costa foi encontrado morto na prisão, tá? E aí, pessoal, o Tomás Antônio Gonzaga, ele se reinventa, lá em Moçambique ele se casa com Ana Mascarenhas e ele também escreveu um poema satírico chamado Carta Chilense. Olha, isso aqui, eu vou ser muito honesta dizendo que eu nunca vi cair na prova do Enem, mas nunca diga nunca, hein? Segundo um grande filósofo contemporâneo, o Justin Bieber, Never Say Never. Então, é o seguinte, não é porque nunca caiu que não pode cair, tá, pessoal? E este quadro nos ajuda a finalizar esse bloco teórico sobre Brasil Colônia e essa nossa discussão sobre arcadismo também, para a gente ir para uma questão no próximo slide. Opa, pessoal de Porto Alegre do Sul, hein? Conheço, fui em 2015 para o evento na Urdes. Alô, pessoal do Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró, terra linda, hein? Nordeste é lindo, pessoal. Alô, pessoal de Ilhéus da Bahia, pois é. Eu estava falando de um conterrâneo de vocês, que é o Gregório, né, minha gente? Baiano de tudo esse cara, falava demais da sua região. Ó, triste Bahia, ó, quão desse semelhante tu és, né? Também cantada na voz de Caetano Veloso. Mas eu estou me estendendo, né, só estou dando um salve aí geral para a galera. Vamos falar para o que interessa que é esse quadro. Quadro sinóptico, né, pessoal? Então, revisão geral de arcadismo. Aqui estão as informações que ficaram faltando dizer, tá? Para além daquelas que eu já retomei com vocês. Então, quanto ao arcadismo brasileiro, ficou faltando eu mencionar mais duas figuras importantes que são a seguinte, Santa Rita Durão e o Basílio da Gama. Santa Rita Durão escreveu Caramuru e o Basílio da Gama Uruguai. Aí, pessoal, trata-se de poesia épica, só que agora elas vão ser indianistas. O herói aqui é o índio. Olha que interessante. Então, você está tendendo a chegar no romantismo com isso. porque você resgata uma figura como símbolo dessa sua pátria que é para exaltar. Aqui a gente ainda não tem a nação Brasil. E olha só, é isso que distingue o arcadismo do romantismo. No romantismo, você tem a unificação do pensamento. O nacionalismo é a gente pensar na nação como um todo, sem divisão, tá? Agora, aqui é tão diferente que esses caras sequer vão se entender um erradicalmente oposto do outro. Então, Santa Rita Durão é o que o próprio nome dele já diz. Padre, tem aluno que disse uma vez assim, ao vivo, lá no chat ainda falou assim, profa, descobri agora que esse cara é um homem. Achei que fosse uma mulher por causa desse santa. Mas, gente, é porque ele era um freio. Então, naturalmente, ele vai falar bem dos índios, só que também bem do claro. Agora, o Basílio da Gama é totalmente diferente. Então, pessoal, vamos aqui resumir essas obras só pra vocês terem uma noção geral. Olha só. Então, Santa Rita Durão, ele vai narrar a história de Diogo Álvares Correia, vai ser o herói dele, que é um herói português, um náufrago. Viveu entre os índios e se apaixonou pela Índia Paraguaçu. Beleza? Então, aqui você tem a exaltação do esforço religioso de colonização. Não é muito diferente da literatura de catequés se você pensar bem. Aqui você só não tem o objetivo de catequizar os indígenas, mas você ainda está preso a uma mentalidade do Brasil colônia, tá? Depois, o Uruguai. Pra quem não sabe, alô, pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, tô falando com vocês agora. O Uruguai é um rio aí da sua região, tá? Pra quem não sabe, então o título tem a ver com isso. Ao longo, o poema que narra os feitos do general Gomes Freire na luta contra os jesuítas. Aqui, pessoal, convém se lembrar um pouco aí dos nomes dos personagens, não é tão relevante, eu mesma já disse que não cai tanto. É importante você entender agora que é uma obra anti-jesuítica. Se a primeira exalta a religião, essa aqui já vai contra. Gente, quem aparece aí de jesuíta, o padre, vai ser o terror, o diabo. Beleza? E outra, aqui, pessoal, esse cara escreve assim dessa forma porque tem o objetivo. Ele estava sendo caçado pelo Marquês de Pombal, que era o super-ministro de Portugal na época. Ele instituiu as reformas pombalinas, ele é um déspoto esclarecido, ao mesmo tempo que é iluminista de tudo, aquela discussão lá que a gente já estava falando, Marquês de Pombal, isso que dá falar e escrever ao mesmo tempo, deixa eu corrigir. Gente, ele vai ser adepto de uma educação laica, então ele vai tentar acabar com as colônias jesuítas, tá? Então, para não haver esse expulgo para o Basílio da Gama não sofrer represália, ele faz uma obra ideológica para agradar o Marquês de Pombal. Pode ser que sua banca não te cobre o Basílio da Gama, mas te cobre este contexto histórico específico que incide na colônia do Brasil também. E outra, pessoal, por fim, Arcadísio em Portugal porque também teve, olha aí, foi questão do chat que eu vou te responder agora. Para quem não sabe, existe um sinônimo de Arcadismo que é Neoclassicismo. Tem só uma pequena diferença, pessoal. Arcadismo é o termo mais usado na literatura. Neoclassicismo nas artes, tá? Mas só isso. Se sua banca quiser, ela vai cobrar como termos sinônimos. Porque esse Neós, que é esse prefixo que aparece aí, Neoclassicismo, Neoclassicismo. Não, tá errado, né? Isso que dá falar e escrever ao mesmo tempo. Pessoal, esse Neós representa revitalização. Então, é uma galera que vai voltar a falar sobre, né, mitologia greco-latina, harmonia, simetria, por aí vai. o Bocage é o principal poeta arca de Portugal. Manuel Maria de Bocage, pessoal, escreveu poesia de vários tipos. Teve a sentimental, né? Teve a arca de que aquela que vai nos suscitar questões importantes aqui pra este movimento. A simplicidade, que é o bocolismo. O fulguer urbem, que é o fugir da cidade. Locos Amoenos que é o lugar agradável, que geralmente é a natureza mesmo. Mas ele, pessoal, já tem um pezinho ali no romantismo. Essa fase pré-romântica é muito importante, porque é justamente o que a gente precisava pra estabelecer a ponte com o nosso tema seguinte no próximo bloco, que é o romantismo propriamente dito. Então, pessoal, tem uma galera aqui que tá resvalando. Vai, não vai? Chega romantismo logo, entendem? Autores considerados pré-românticos são aqueles que já vão abandonar a simetria, a harmonia e se tornarem mais sentimentais. É a diferença, pessoal. E eu explico tudo isso passo a passo, porque eu sei que é uma questão que vocês costumam ter dificuldade justamente aqui nessa transição. Beleza? No fim da vida, o bocage vai ter um tipo de poesia confissional, tudo bem? Eu gostaria de avançar pra questão propriamente dita. Se liga, questão inédita autoral da prof. Luana, que caiu, minha gente. Uma questão sobre o Pero vai de caminho, um trecho da carta de achamento. Estiveram assim conosco até acabar da comunhão, depois da qual comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando, levantaram-se. Opa! Então, tem aqui, pessoal, a marcação de uma diferença nesse ponto de vista. Somos nós somos eles. Nós, aqui, né, está na primeira pessoa do plural. É a voz que fala dentro do texto. Pronto, achou o ponto de vista. E estes, eles, pessoal, são índios, né? Está sendo descrito o rito da primeira missa no Brasil. Levantaram-se, outros estiverem, ficaram. Ele está descrevendo como é que os índios estão se comportando aí neste evento. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, quer dizer, ele só está fazendo o mapeamento, uma sondagem, né? Um reconhecimento. Não é que ele saiba, ele não está fazendo aqui o censo, né? Quantos anos você tem, chegou lá na casa da pessoa, vai ficar fazendo esse questionário todo social para saber a faixa etária? Não, ele só está naquele olhômetro ali observando e ele quer descrever isso na sua carta porque ele acha uma informação relevante, digna de ele comunicar com o rei de Portugal na época que era o Dom Manuel I. Para você entender o seguinte, então uma galera que tem expectativa de vida, não é como se fosse um jovem, não, é um senhorzinho já nessa época aqui, ou seja, é pela velhice talvez, né? A autoridade ali, então foi essa pessoa que vai se distinguir, vai ter um comportamento diferente. Ele continuou ali com aqueles que ficaram, esse, estando assim nós, ajuntava estes que ali ficaram e ainda chamava outros e andando assim entre eles falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu. Então, como quem diz, olha, vocês têm o rito religioso de vocês, o nosso é outro, a nossa divindade está no céu, é o céu. Então, pessoal, é uma linguagem gestual, literalmente, ele quer dizer isso e essa é a correspondência imediata, essa identidade. Como se lhes dissesse alguma coisa de bem e nós assim o topamos. Ora, uma coisa de bem, porque esse mero gesto foi entendido de uma forma diferente pelo próprio Pedro Vaz de Caminho. Ah, então ele está falando de Deus, ele entendeu o que a gente está fazendo. Ora, mas isso é vago, entendem? Pessoal, no nível do gesto, você nunca vai saber ao certo o que ele quis, de fato, dizer. então o indicativo do projeto dos colonizadores demonstrado no trecho é porque eu te cobrei a palavrinha demonstrar, o nível dessa questão era 2. Letra A, o plano de colaboração com os autóctones, não, não é como se eles estivessem se juntando porque não há intenção cooperativa. B, a tentativa de prática inclusiva dos mais idosos, não, porque a descrição feita de um indígena idoso serve para informar o rei de Portugal quanto a característica dos povos nativos. Então, ele julgou interessante falar que não era lá a pessoa mais jovem e, talvez, porque fosse um líder ele fez esse gesto, né, até para se comunicar com os próprios indígenas. Beleza, pessoal? Então, teve motivo de ser aquela pessoa em especial a fazer isso. Ser o menos preso pelas práticas culturais alheias, essa era a alternativa de tratora. Nesse trecho, em particular, não há comportamentos preconceituosos. Cuidado, em outras passagens da carta até que tem, só que não era o predominante aí, nem era o que estava sendo perguntado. D, o sistema de aprendizado linguístico comum? Não, pessoal, porque não é comum, tanto é que o índio se vale de um gesto para indicar a sua divindade, que é um elemento da natureza, o céu. Então, até por eliminação, só pode ser a letra E. a hipótese da solicitude dos indígenas. Para quem não entendeu como hipótese, eu vou fazer agora uma marcação especial, vou jogar um azul aqui na nossa análise. Olha, é isso, como ser? Isso é uma hipótese, isso encerra o trecho, isso é mais importante, era isso que eu estava perguntando. Então, os portugueses simplesmente acham que os índios irão aprender a religião deles. É a hipótese, né, da solicitude, como se eles sempre se demonstrassem solícitos e de boa vontade. Pessoal, já disse que o nível da questão era 2, mas eu também te cobrei a competência de área 3, que pedia para compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Aí os indígenas se comunicam por gestos, tá? E aí, isso é tão importante que vai configurar a própria linguagem deles. E a habilidade 9, reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Até para a sua comunicação mais imediata mesmo, só que aí aplicada a um contexto de rito religioso, cerimônia religiosa. Corujinho do gabarito dessa questão, letra E de estratégia. Eu vou acionar uma breve vinheta de troca de blocos, é logo mais que nós retornamos no SINDEM. Eu vou acionar antes deermos e agora eu vou acionar o protesto Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. E agora a gente vai para o próximo e último bloco da aula. Eu estou falando da primeira parte da Hora da Verdade, ENEM 2022, mais especificamente a minha disciplina que é a literatura. Bom pessoal, seguindo mais ou menos a lógica do nosso curso regular de literatura, a gente chega na nossa aula de número 03. O curso como um todo tem 8 aulas, são 7 aulas mais a aula de número 00, que é demonstrativa e gratuita, está no nosso site www.estrategiavestibulares.com.br. E a gente vai chegar no momento central, que é um divisor de águas, porque é o romantismo que vai introduzir na literatura a Era Moderna. Mas muito cuidado com o que eu vou dizer para vocês, pessoal. Eu sei que lá a história é diferente. Vocês vêm lá com os meus colegas de equipe, professor Alessandra Lopes, professor Marco Túlio, que a Era Moderna começa ali com as grandes navegações. Isso, 1200 com Marco Polo já na Itália, seria moderno para eles. Só que para a gente a ideia de moderno, e a gente vai até ver isso na segunda parte da Hora da Verdade, para quem quiser acompanhar, fica a dica. Amanhã, no mesmo canal, no mesmo horário, tá pessoal? Continua acompanhando a professora Luana, toda a equipe do Estratégia Vestibulares. Siga a gente aí nas redes sociais, beleza? Curta aí o nosso canal, vamos que vamos, bora que bora. Então eu vou mencionar ainda melhor o conceito de moderno. A segunda parte da Hora da Verdade se destina a falar sobre isso. Mas aqui, pessoal, então eu vou avançar logo para te introduzir as ideias que o romantismo vai lançar para a gente. De tal forma, de maneira tão importante, que isso vai se enraizar. Então quando eu digo que o modernismo introduz a Era Moderna na literatura, é porque estes conceitos são mais ou menos os mesmos que os nossos até hoje. Que conceitos são esses? Bom, aí eu vou para o slide que é o meu xodó, esse aí das raízes, beleza? Antes disso, eu acho que convém colocar aqui, ó, um bizu importante. Pensem aí no que é Era Moderna, no que é a gente até hoje. Pessoal, então isso dialoga diretamente com o contexto histórico da época, que é a Revolução Francesa. Por isso é que a gente vai ver esses conceitos agora, é um pouco talvez até fora de ordem, para você entender aqui liberdade, por exemplo, este é o valor que eles vão levar em consideração. Claro que se trata de uma das premissas principais da Revolução Francesa, que pregava, entre outras coisas, os seguintes valores. Liberté, igualité, fraternité, embapé, não é? Só falta dizer isso, pessoal, mas é um monte de coisa. Entre elas, liberdade. E é tão importante porque liberdade é uma palavrinha polissêmica, né? Pessoal, é liberdade de forma, se você comparar com o movimento literário que vem imediatamente anterior ao arcadismo. Galera estava escrevendo um soneto lá torto e à direita. Galera estava perdendo um tempão, né? Sentando a bunda na cadeira e ficando fazendo lá versos, decacílabos, do decacílabos. Não, agora você pode ter essa liberdade formal. E também liberdade dos próprios escravos, porque aqui no Brasil, no século XIX, essa temática vai ser importante. Então, eu comecei com isso que eu acho muito relevante, mas vamos comentar também os outros conceitos aí na ordem. Evasão, pessoal, é sinônimo de fuga. Fuga da realidade. Então, eu vou começar te falando o seguinte. O romantismo, ele é um movimento muito extenso. Ele durou quase que o século XIX inteiro. Então, não se assuste se algumas facetas dele parecerem contraditórias, porque vai depender do período. Ele é tão grande que a gente vai dividir em gerações para dar conta desse recado todo. Então, tem parte desse romantismo que vai ser idealista. Vai acreditar na realidade, né? Melhor do que ela é. Parte dele é sentimental. Esse erotismo vai dialogar com o sentimentalismo. E, pessoal, ir contra os clássicos é uma das principais questões aqui para a gente entender que o arcadismo vai ser abandonado. O romantismo vem para estabelecer novos valores. Agora, também por conta da independência política no Brasil, agora sim podemos falar de nacionalismo. Só que isso é importante porque se trata de um nacionalismo geral. Cada país teve o seu próprio nacionalismo. Falar de nacionalismo no Brasil é diferente lá da França com a sua Revolução Francesa, que, por sua vez, é diferente lá da Alemanha com a sua Guerra de Unificação, que só vai ocorrer em 1871, né? Com o Otto von Bismarck. Por aí vai. Então, gente, cada realidade é uma. Tá? Agora, tem uma palavra importante chamada spleen. Ela vem do inglês, mas se traduzida fica mais ou menos como tédio. Depois de todo aquele arrebatamento do início, todo aquele furor, tem hora que o corpo não aguenta. Então, a galera vai cair num marasmo. É indiferença, é o mal do século. Aqui a gente está vendo, né? Uma outra face do romantismo. Já chegando, já se direcionando ali para a segunda geração. Daqui a pouquinho eu falo delas. E aí, pessoal, natural o romantismo ser contraditório. Ora, ele é sublime. Ora, ele é grotesco. Então, eu avanço para explicar melhor cada um destes conceitos, porque eles são muito importantes. E, às vezes, a sua banca pode não cobrar o romantismo propriamente dito, mas sim o espírito romântico que prevalece para a gente até hoje. Pessoal, chega a ser, inclusive, um gênero. Não tem lá no seu streaming que você assiste comédia romântica como sendo uma coisa agradável. É aquele filme água com açúcar, né? Você está meio deprimido. Você está lá antes do dia da prova. E não quer se cansar, quer ver uma coisa para esparecer a cabeça em estar comédia romântica. Agora, pessoal, o romantismo, via de regra, está ligado ao amor e erotismo. O amor romântico vem dessa alma, mas tem que conviver com o amor físico, que é o erótico. Tem a realização do ato sexual como realização completa do indivíduo. Então, temas assim podem aparecer aqui, tá, pessoal? E eles vão... Então, cuidado porque essa galera aqui foi considerada libertina na época deles. Tem a ver com o modo de vida. É a boemia. Beleza? Evasão, fuga da realidade. Mas, pessoal, muito cuidado com o que eu vou dizer para vocês. Quando eu digo fuga da realidade, não é só você ir para o campo, não é lá o pastoralismo, é o fuga e o urbendo arcadismo. Tem outros sentidos aqui também, que podem ser pessimistas, como é o caso da apologia à morte. Exemplo disso foi o poema Laço de Fita que caiu na prova do Enem 2020. O que significa o laço da menina? O que significa desatá-lo? Pode ser a perda da virgindade, pode ser até morte, né, pessoal? Pode ter vários sentidos, tá? Pode ser ainda o gosto pelo isolamento dos locais macabros, introspecção. Então, galera, aqui a subjetiva, eles vão ser meio psicológicos, né? Tem essa questão da anarquia e da rebeldia também. Não queremos fazer parte do sistema, não vamos nos identificar com a burguesia. Então, tem a idealização, a natureza como espaço idílico, paradisíaco, a projeção da mulher perfeita, desejo de liberdade, ideal de mundo, melhor. Olha como que isso é revolucionário. Então, parte do romantismo foi social. Pessoal, pela primeira vez, o Antônio Cândido, que é um grande crítico literário brasileiro, no texto dele chamado Direito à Literatura, ele fala que pela primeira vez na história literária, no século XIX com o romantismo, você tem a representação do pobre na literatura. Exemplo disso é aquela obra Os Miseráveis, do Vitor Rigaud, né, aquele escritor francês. Para o qual, inclusive, tem filme, tem ópera, tem adaptação, super recomendo. Pessoal, então, representar o pobre não quer dizer que, assim, tem um lado da sociedade que você vai esquecer. Não, representar os pobres também significa a luta pela dignidade dos direitos deles, que nem sempre existiu e agora está sendo, está começando a ser valorizado aqui, tá? À luz de várias discussões, como é o caso também dos direitos humanos. Essas ideias todas que vão aflorar, especialmente depois de 1848. Belezinha? O que mais? Liberdade, né, já falei dela. Então, é desejo de livrar-se do modo de vida burguês, certa rebeldia. Agora, muito cuidado com o que eu vou dizer. Ainda eram escritores burguês, eles vinham dessa classe, querendo ou não. Era gente privilegiada, que estudava na época, que sabia ler e escrever, mas eles queriam negar a burguesia. Não é porque eles vinham dessa classe que eles têm que se identificar com ela. Não, aqui existe aquele isolamento que eu mencionei, esse destacamento, tá? Nacionalismo, portanto, que é a busca dos traços característicos de cada povo, os laços de semelhança, constituição das identidades nacionais, a partir da exaltação da natureza, histórias de heróis fundadores na Europa, traduz-se nas novelas cujas personagens são cavaleiros medievais. Isso especialmente no romantismo português. Com toda honestidade, eu não vi, né, o romantismo, né, português cair na prova do Enem, mas tem um cara que é o Almeida Garré, tem também o Alexandre Herculano, por aí vai. Sentimentalismo, valorização da escrita subjetiva, então, predominância da primeira pessoa. Gente, já dei um exemplo desde o início da aula, Minha terra tem palmeiras, onde canto, sabia? Aliás, sofrimento do amor não correspondido, sofrimentos existenciais, inclusive a inescapabilidade da morte, que é bem importante aqui, sentimento de inadequação na sociedade, por aí vai. Agora eu avanço para os quadros que vão explicar a classificação do romantismo aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, muito cuidado, porque essa nomenclatura de geração é usada apenas para um gênero literário, que é a poesia. Lá na prosa a gente vai ter uma divisão diferente, tá? Então, estou falando do romantismo no Brasil na lírica, aqui nós temos a divisão em três gerações, e elas se revelam tão diferentes uma da outra, pessoal, né, que parecem sub-movimentos entre si. Eu costumo fazer essa análise. A gente começa com a primeira, que vai ser nacionalista. Claro que isso a gente só pode usar a partir da independência política do Brasil, tem a ver com este fato histórico, que está completando o Bicentenário, comentamos sobre isso. Lá na premonição fica a dica se quiserem ver este meu evento. Pessoal, isso significa que aqui no Brasil, parte da produção literária vai ser indianista. Agora, a exaltação do símbolo nacional é a proposta estética inclusiva. O índio é um herói, ele vai ser convidado a integrar a brasilidade, tá? Não é mais aquele ponto de vista divergente lá do arcadizo. Pessoal, muito cuidado com o que eu vou te dizer. Parte dessa produção é religiosa, mas não é porque é dogmática. Aqui você abandona a ideia de Brasil-colônia. Não é aquela ideia de catequizar. Não, mas tem uma visão mística e transcendental voltada para o sublime. E aqui tem a ver com a representação da natureza como paraíso. É mais nesse sentido. E os principais autores deste período, por sorte, nos ajudam dois Gonçalves juntos. Gonçalves Dias D, Gonçalves D e Magalhães. Já a segunda geração, pessoal, ela vai ser egocêntrica, sinônimo de individual, subjetivo. Mas também pessimista é a caveira. Ligada ao esplim e ao mal do século. Ligada à morte. Descrições mórbidas e sombrias. E os principais autores, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. O Álvares, inclusive, é um queridinho do Enem, hein? Faz tempo que não cai. Sem não, se não cai dessa vez. Pessoal, em terceira geração, ela vai ter cunho político-social. Olha que importante. Aí já é o que a gente precisava para introduzir a discussão da nossa próxima aula. Quando a gente resgatar o tópico de onde a gente parou. Começando pelo realismo. Pessoal, a terceira geração romântica já tem um pezinho lá no realismo. Porque, a despeito das outras duas anteriores, que estavam lá nas alturas, ou muito entusiasmada com a independência, ou na sofrência, aqui ela vai voltar a ser social. Isso por conta, né? Da Lei Aura, que foi acionada em 1888. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a primeira geração no Brasil vai de 1836, né? Até 1853, mais ou menos. 1840, por ali, que é a publicação da Lira dos Intianos do Álvaro de Azevedo. Essa geração aqui vai mais ou menos de 1850 a 1860. E essa, de 70 a 80. Então, a gente está acompanhando períodos diferentes da história brasileira também. Chegando aqui nessa terceira geração, a discussão já é feita à luz do abolicionismo. Que é o movimento do qual fizeram parte Joaquim Nabuco, Maria Firmina dos Seis, que, inclusive, é efeméride. Essa mulher nasceu em 1822. Ela escreveu um romance importante chamado Úrsula. Tem o José do Patrocínio, a Chiquinha Gonzaga. Mas, gente, na literatura, na literatura mesmo, são importantes autores como Castro Alves, outro queridinho do Enem, e o Luiz Gama, tá bom? Para o qual, inclusive, tem um documentário e eu sugiro. Eu recomendo. Bom, pessoal, o último slide teórico que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje é quanto à divisão do romantismo no Brasil ainda, mas sobre o gênero literário da prose. Então, cuidado, esquece aquela discussão de geração que ela foi feita logo no slide anterior para a poesia, tá bom? Então, o que acontece? Aqui nós vamos ter divisões diferentes quanto à temática, beleza? Então, o que acontece? Para quem tem curiosidade, tá? Só vou falar o seguinte, que no fim dessa aula eu vou salvar os slides com e sem notas que eu vou pedir para a equipe pedagógica disponibilizar para os nossos alunos assinantes. Pessoal, voltando aqui, nós temos tipos de romances românticos, são quatro, tá? Esses tipos têm a ver com os temas. E cuidado, porque eu sei que tem semelhanças lá com a poesia, mas aqui é a nomenclatura correta a ser usada. Tem o romance indianista, que é o resgate da cultura e história dos indígenas brasileiros, o índio como figura heróica idealizada, valorização da natureza brasileira. Principal autor, José de Alencarco, Irassema. Basta se lembrar de que ela é a virgem dos lábios de mel, ela tem o cabelo preto igual às asas da graúna, o tempo inteiro sendo comparada com elementos da fauna e da flora. Alô, pessoal do Ceará, quem é do Nordeste aí? Porque Irassema, né? Tem a praia de Irassema, tem a estátua de Irassema. Galera demais gosta de reverenciar essa figura, homenageando José de Alencar, que era cearense. Romance histórico é o retrato dos costumes de uma época do passado. Mistura dados reais com ficcionais. De novo, o cara é um brabo. Gente, José de Alencar agora, com exemplo, Guerra dos Mascapes. Tem o romance regionalista, com ambiente rural ou cultura típica de determinadas regiões. Aqui nós temos a diversidade do Brasil e a ideia de um Brasil verdadeiro. Chama atenção por quê? Para além do José de Alencar, nós vamos ter alguns outros escritores que figuram aqui, que estão compartilhando essa cena com ele, que no caso é o Bernardo Guimarães, que escreveu A Escrava Isaura, já caiu na prova do Enem, inclusive, tá? E o Visconde de Toné, com Inocência, obra obrigatória da Unicentro, em 2023. Fui eu que dei essa aula, inclusive. Para quem viu, diga aí se gostou depois. Pessoal, romance urbano. Esse é tão importante que caiu na prova do Enem 2020 com Senhora de José de Alencar, hein? Sua banca estava perguntando sobre um personagem chamado Seixas, que é um cara malandro de tudo. Então, lá sua banca estava criticando a hipocrisia dessa classe social que é a burguesia. Pessoal, e não dá outra. O romance romântico urbano representa as histórias das altas sociedades da capital, que aqui vai ser a classe social, bastada da burguesia, que estava em voga. A crítica aos costumes dessa classe social, e além do José de Alencar, que eu já mencionei, temos outros autores como Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha, e Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. Então, pessoal, claro que essas histórias se ambientam em lugares urbanos, e aqui vai ter predominância para a cidade do Rio de Janeiro, que era a corte ainda. Vamos que vamos, bora que bora, de questão para finalizar nosso evento de hoje, pessoal. Então, eu escolhi o Castro Alves, tá? Trema a terra, de susto a terra. Minha égua veloz, desgrenhada, negra, escura nas lapas, voou. Trema o céu, ó ruína, ó desgraça, porque o negro bandido é quem passa, porque o negro bandido bradou. Gente, então temos aqui a questão social, que é importante, né? Ele tá representando uma situação de preconceito como se todo negro fosse bandido. Negro bandido é quem passa, ora, pode ser qualquer um. Basta ser negro pra ser bandido, basta ser bandido pra ser negro. Pessoal, vejam como. É extremamente atual essa discussão. Só que eu tô falando de um livro chamado Os Escravos, que é de 1800 e pouco. Tá? E outra, eu tô falando de Castro Alves, que é o principal autor do condoreirismo brasileiro. Condoreirismo é um sinônimo para a terceira geração romântica na poesia. Leva este nome em consideração, condor, porque pássaro é o símbolo da liberdade. Então, aqui ele tá representando uma situação de discriminação, mas ele não vai deixar barato, né, pessoal? Ele não vai cruzar os braços, ele vai se valer da voz dele para protestar. Cai o orvalho de sangue do escravo, cai o orvalho na face do algoz, cresce, cresce, seara vermelha, cresce, cresce, vingança feroz. Aliás, seara vermelha aqui, inclusive, vai ser o título de um romance do Jorge Amado. Alô, pessoal da Bahia, hein? Inclusive, tem o Teatro Castro Alves em Salvador. Dorme o raio na negra, tormenta. Somos negros. Olha aí o ponto de vista desse texto, pessoal. Primeira pessoa do plural. Veja como é importante aqui, neste contexto, você marcar a sua identidade. Agora, a pergunta é essa. Pessoal, muito mais importante do que meramente gabaritar a questão é entender como ela foi feita. Eu já vou antecipar uma questão importante aqui para vocês. Cada alternativa traz opções coordenadas por adição. Aí, o bizu supremo que eu vou te dar é o seguinte. Não adianta nada uma parte da alternativa estar certa se a outra não estiver. Com uma questão como essa, eu estou te treinando atenção. Beleza? O comando é esse. Para expressar seu tom de indignação latente, seu grito de guerra, O sujeito poético se utiliza do que subordinação, questão de gramática agora, e descrição. Pessoal, na verdade, foi uma questão de nível 3, na qual eu tentei te cobrar o máximo de tipologias possíveis, para além de interpretação, conhecimento de movimentos literários também, tá? Aqui eu até repeti, mas gostaria de cobrar ainda gramática aplicada à literatura. Agora, estava em jogo também o próprio Castro Alves, autor desse texto, veio te dizer a competência de área 5, que, aliás, é uma das queridinhas da prova do Enem, uma das mais completas, que te pedem para analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. E a habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Pessoal, dá para ver pela caricatura que o Castro Alves era um escritor preto, e ele era muito militante pela causa dos escravos, pela defesa da liberdade dos escravos, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, vou até voltar aqui, porque eu já até esqueci da letra A, ela estava falando de subordinação e descrição. É isso que predomina aí no que a gente leu? Não. A sintaxe é mais simples, predominando coordenações. Eu nem falei disso na hora que eu estava lendo, porque eu poupei essa análise para agora. Sua banca, se quiser, pode te cobrar também gramática, pessoal. Olha como tem aqui esse porquê. Isso é coordenação e não subordinação. B, personificação e argumentação. Não, porque a menção ao orvalho é literal e não metafórica, pessoal. O orvalho não está sendo personificado, embora seja um elemento da natureza apresentado ali. Muito cuidado, tá? E, além de tudo, ainda que houvesse personificação, você não tem argumentação nesse texto. Não predomina essa modalidade de texto, porque não tem a apresentação de uma tese e a sustentação da mesma ao longo do poema. Você tem um protesto social, uma denúncia. C, exageração e hiperoração. Cuidado, hein? Essas são características barrocas e não românticas. Para quem não sabe, exagera é hipérbole. E essa galera lá do barroco costumava ser bem exagerada, né? E hiperoração é a última parte do sermão, que é quando o pregador vai fazer uma exortação às divindades, tá, pessoal? Do latim peroratio. É, pessoal, até isso eu trago para vocês. D, adjetivação e exortação. Agora sim, desde o primeiro verso com aterrada, a adjetivação se revela um recurso importante na construção do sentido desse poema. Duas vezes lá ele usa a cor negra, beleza? Depois o poeta exorta os seus semelhantes a compartilharem seu sentimento a partir da interjeição O e também mediante o verbo lança, tá? Que tá aí no imperativo justamente para dar essa ordem, para dar esse conselho. A letra D é o gabarito, mas a gente vai além porque é esse o padrão estratégia. A letra E fala sobre alegorização e emoção. Muito cuidado porque era essa a opção de extratora. A separação em classes sociais, senhores e escravos, é histórica. Quer dizer que ela é literal e não alegórica. Para ser alegórica, teria que ser um símbolo, mas ele aí tá apelando para o sentido literal mesmo. Tá bom? Apesar de ser mesmo um texto bem emotivo, então a alternativa é ir a te distrair porque a segunda parte da opção está certa, mas a primeira não. Corujinho do gabarito dessa questão letra D de dados. Pessoal, esse é o gabarito das questões inéditas e autorais que eu apresentei. Essa foi a primeira parte da Hora da Verdade em 2022, mais especificamente a minha disciplina que é a literatura. Eu peço perdão se eu me estendi um pouco, né? Talvez porque eu esteja empolgada mais. O mais importante é que vocês tenham captado todas as dicas que eu disse, tenham assimilado o conteúdo, porque esse é o momento de revisão teórica e da parte prática também de resolução de questões. Porque é questão que te aprova. Vamos que vamos, bora que bora. Eu tô chegando à finalização do meu evento. Eu sou a professora Luana, uma das professoras de português aqui do Estratégia. Eu não trabalho sozinha, mas sim em equipe. Então eu reitero mais uma vez o convite para vocês, né? Se inscreverem aí no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e continuar acompanhando essa baita de agenda que vai continuar. Da minha parte, pessoal, vocês podem ver que nós vamos ter mais uma aula. Fica aí a dica, ó. Então tivemos uma hoje. Vamos ter a outra amanhã no mesmo canal, no mesmo horário. A gente vai dar continuidade, né? Exatamente começando de onde a gente parou. Então se liga porque eu vou falar dos assuntos mais importantes e mais cobrados na prova do Enem a começar por realismo, tá? Pessoal, o que mais? Então eu disponibilizo para vocês as minhas redes sociais pessoais com foco para o Instagram que eu estou alimentando diariamente. Cuidado porque meu Instagram mudou, então agora tem esse profa na frente. Antes não tinha, basta seguir o novo perfil. Tá, pessoal? E aí também estão embaixo, né? As redes sociais aqui da nossa empresa. Eu adiciono mais informações importantes, como é o caso do nosso e-mail institucional. Vença Coruja, arroba, estratégiavestibulares.com.br E o nosso site, www.estratégiavestibulares.com.br Que é o nosso portal mágico, no qual a gente pode encontrar mais informações importantes, né? Aqui da nossa empresa, como é o caso de pacotes, orçamentos, cursos e muito mais. Eu garanto que é material de muita qualidade que está sendo produzido aqui para vocês. Gente, o que eu tinha prazer no dia de hoje era isso. Meu muito obrigada e até a próxima. O que eu tinha prazer no dia de hoje era isso. O que eu tinha prazer no dia de hoje era isso.